Tá DJ? Ai, 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 acha suas Eu te admiro só lá fora, mas aqui é rima de verdade Chegou a hora de ver quem que tem mais qualidade Mais habilidade nunca a gente faz Porque entre eu e você, cê sabe quem que é mais capaz Truta, calma aí, deixa eu encaixar no beat Você é um MC limitado, sozinha tem limite Eu não tenho limite, rimando eu sou o Léo Não me limite, vai mais além do que o seu Eu posso até travar, mas rimando isso é normal Eu não vou falar que eu mando bem, que você manda mal Eu sei sua qualidade, mas rimando você é o pior É muito simples de ver quem que rima melhor Você é o Tiaguinho e eu sou o Leozinho Mas cê sabe que eu represento sempre um só caminho Que bonitinho Que bonitinho Tiaguinho na voz Vai DJ, vai Vai, 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 vai Mata ele, inventa ele E mata ele, e mata ele E mata ele, e mata ele E mata ele Vai, vai Me admira lá fora, né mano? O rap que eu faço é franco Até porque aqui dentro eu te espanco Por isso que cê me curte só lá fora Vai, vendo que eu já sigo fazendo a rima que é boa E aprimora até Porque cê não tá pronto pra guerra Limite é o céu e seu nível tá na terra Então, por isso que eu tô pronto pra quebrar Mata, cê tá ligado, Leozinho, eu vou fuzilar Até porque que eu faço a rima na sequela Seu nível tá na terra, eu te ponho debaixo dela Então, cê prepara o caixão E cê tá ligado, não é truta Que eu já passo minha visão O beat vai virando Cê pode pular, vai Vendo que ideia é boa, né mano? Eu vou compartilhar É claro que eu faço e é assim O nível já tá mexido Tá 10, tá 9 pra mim Então, por isso que cê perdeu E cê vai vendo freestyle Eu não meço, eu não sou ateu Esse é um leozinho Mas é um animal Cê perdeu no museu E hoje é igual Então, aí que cê aprendeu, tiozão Vai vendo que sua rima agora não passa visão Até porque não passa visão Cê é um pimpolho Porque eu enfio o prego bem é no seu olho Então, cê fica cego e calejado Vai vendo que agora eu já faço bagulho aqui nesse gingado E é isso que eu faço, mano, em cima do som Cê é cego, eu não sou cego Mas eu ainda não vi seu dom E aí, leozinho, é isso mesmo? Tem resposta do outro lado, leozinho na voz Ai, 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 ai Me mata, me mata, me mata, me mata Mata, mata, mata ele Mata, mata, mata ele Ai Ei, ei Tranquilidade Mano, você não está de terno Meu talento está na terra Seu talento está no inferno Que que é pior? Me manda, ele é cuzão Porque na terra eu uso Seu está debaixo do chão Mas Falo de emprego, tudo bem Não vai ter dor Minha rima é mais potente Do que o martelo do tor Essa você não pegou Me manda, não sem argumento Bom que eu falei de dor E hoje eu te tormento E não vai adiantar Minha amiga é chapa quente Ganhou no museu Mas na central é bem diferente Irmão, eu não quis nem saber Eu só sei que na central agora Eu vou te vencer Porque ele tenta levar como aprendizado Mas museu o próprio nome já diz Que significa passado Nossa senhora O que que estão colocando na mamadeira dessas crianças É isso que eu me pergunto Rapaziada Vocês ouviram Vocês se viram Pela ordem Barulho para Lelzinho Barulho para Tiago Barulho para Lelzinho Barulho para Tiago 1 a 0 Tiago Por vocês Jurados em 3 2 1 Calmou, calmou Rapaziada Terceiro Terceiro round aí Viu Calma 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 É rapaziada Quando é terceiro round É instantânea Acabou a batalha Vocês gritam mano Não tem o que fazer Terceiro round Quem começa para o ímpar Passa para ele aqui Lelzinho por favor E aí DJ Tá preparado? Tiago na voz Terceiro e decisivo Um round Bate e volta Se mata Vai que vai Vai Energia positiva Era o terceiro round Que vocês queriam Energia Energia positiva Todo mundo Mão para o alto Lá em cima também Mão para o alto Oh 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 Suave Suave Aê Se é o Dory Eu não amarelo Então eu sou seu pai Se não é digno Eu tiro seu martelo Você entende Porque não tem capacidade Vai vendo que agora Eu faço freestyle Nessa cidade Até porque é sem desmerecer Hoje o jogo vira E o raio vai cair em você Então Aí você vai perder a fusão Porque o Tiago nunca raio Ele é trovão Você pode até ser um trovão Mas agora eu vou te bater Daqui eu vou sair campeão É muito esse cara Não sabe fazer trocadilho Desse tamanho Não é pai Você tá mais pra filho Demorando Você não faz direito E sem maldade Você vai ficar insatisfeito Ele é meu filho Que não manja na trilha Com essa cima Lixo de expulso da família Pelo tamanho eu sou filho Pode até ser verdade Mas não me refiro a tamanho E sim a habilidade Por isso Que eu sou seu pai Você pode pá Eu sou o pai Porque eu que te ensinei a rimar Se eu sou meu pai Ele é mané Se a habilidade Você ainda tava na barriga da mulher Mas aí não dá nada Se eu não é ferguês Se a habilidade Eu tava com 10 anos E você na gravidez Tranquilo na gravidez Só que agora eu faço freestyle Pra mais um mês Até porque que papo torto Só que hoje é a sua gravidez E eu vim pra ser o aborto Ele veio para ser o aborto E rimando é cuzão E com o aborto hoje Não tem legalização Tudo bem agora se é o Noia Então quer dizer que eu aborto Esse trouxa que apoia Nossa senhora Ah, esses meninos aí passados mesmo Rapaziazinha, estão lascados Pra votar Eu não queria estar na pele de vocês Quem viu Vocês estão Pela ordem Vocês ouviram Vocês estão ligados Barulho para Leozinho Barulho para Tiago Por vocês 1 a 0 Tiago Jurados em 3 2 1 3 a 0 para Tiago Tiago está na